E aí 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 Zero grau Temos um café para Vai subir o botão Acho que é aquele ali Só na cena A vista é um pouco bonita Vem pra bosta Vamo lá Em um baile apertaditos Dejaremos corações Em as noites de extrañado Há o outro cano aval There you go Chegando na gracia Vamos lá! Obrigado um alpinista! Que só o cú me travesse! Não foi fácil não! Não foi nada! Vamos pegar um pouco de emoção para... Vamos lá para aqui! E nas estrelas te vou soñar! E quando sopla algo de viento... Quando é carnaval te sinto... E te lembro, coração! Quando eu volto... Te daré todos meus sonhos... Te daré até mil razões... Em um baile apretadito... Dejaremos... Corazones! E nas noites te he extrañado... Até o meu carnaval! Quando eu volto... Te daré todos meus sonhos... Te daré até mil razões... Em um baile apretadito... Dejaremos... E nos trocarmos os corações... Em um caçamento... Água É novo! Aplausos! Então você vai ouvir! Um, eu mó tido! Vamos lá! Quando volta Te daré todos meus sonhos Te daré até mil razões Em um baile apretaditos Dejaremos os corações De as noites de extrañado A música do Kana é o tema da vitória Essa valeu a pena Pesado Passa a prisão novamente Primeiro já chega Primeiro a sair Primeiro a chegar Mais uma visão Bom, acabamos de chegar em casa aqui Esse é o último vídeo Do passeio pro vulcão O nosso guia é Mário Muito legal Valeu galera Filipe veio dormindo aqui a tarde toda É nóis Uhul Mandão Morreu de dor Mandão Tomou Vai deu Olha o carrão aí Tchau 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 Tchau